A Assembleia está em recesso, no entanto, os programas especiais aqui da Casa seguem com as atividades e serviço normalmente, entre eles a Secretaria Especial da Mulher e a Ouvidoria. Os programas atendem a população tanto presencialmente quanto de forma remota. O recesso parlamentar deve durar até o dia 5 de agosto de 2024. As atividades dos programas sociais da Casa seguem a rotina de atendimentos à população. A diretora da Secretaria Especial da Mulher reforçou que todos os atendimentos seguem normalmente no Centro Humanitário de Apoio à Mulher, o CHAME. Aqui a Secretaria Especial da Mulher funciona horário integral de 8 da manhã às 18 horas. A mulher que precisar dos nossos serviços, dos nossos atendimentos, pode se direcionar à Secretaria presencialmente ou através do ZAP-CHAME. Além disso, o núcleo reflexivo Reconstruir também mantém suas atividades regulares. Nós temos o grupo Reconstruir, que atende o homem agressor. Então, o homem também quiser participar desse grupo, pode vir aqui na Secretaria, que será uma honra, um prazer recebê-lo e atendê-lo. Além do suporte contínuo às mulheres, outros setores também estão em pleno funcionamento. Manoel Batista, diretor pela Ouvidoria da Assembleia, reforça a importância deste canal de comunicação durante o recesso. Durante o período de recesso, nós continuamos com as portas abertas das 8 da manhã até às 18 horas, de segunda a sexta-feira. E o atendimento também continua de forma presencial aqui no prédio da Ouvidoria, na Avenida Santos Dumont, número 1470, e lá em Roraenópolis, na Avenida Ulisses Gamarães, no prédio onde funciona esse colégio. Também nós temos o atendimento online, pelo site da Assembleia Legislativa, e o atendimento via WhatsApp. Os atendimentos presenciais seguem das 8 da manhã até às 6 da noite. A Secretaria Especial da Mulher e Ouvidoria Geral da Assembleia Legislativa funcionam na Avenida Santos Dumont, número 1470, no bairro Aparecida.